Novamente juntos no programa Na Vida Além da Vida, continuando com Eduardo Guimarães e hoje o nosso tema é o desafio entre ter e ser. Nós falamos no programa passado sobre exatamente essa ambição, esse desespero. Nós continuamos nesse desespero, bolsa de marca, carros de luxo, roupa de grife, esses são alguns dos objetos que atualmente compõem o ideal da felicidade. O consumismo está se apoderando da sociedade. Isso é ter ou ser? Dona Nena, então, nosso abraço aos nossos companheiros que estão nos assistindo. Eu gostaria então de retornar àquela fala última do nosso programa com relação à ambição, Dona Nena, presente num ambiente que não deveria ter, que é o ambiente religioso. Aliás, a história cristã, a história de Jesus, um homem que não tinha um leito para deitar a cabeça, cujo túmulo foi-lhe doado por gentileza de José de Arimateia, porque ele não tinha onde for ser enterrado. Esta mensagem cristã, ela se deteriorou tanto ao longo desses dois mil anos, que as igrejas representativas desse homem simples, sem nenhum bem material, essas igrejas são poderosas organizações, são ricas instituições, em completo desacordo com o fundador da religião que foi Jesus. Então, a senhora percebe que, mesmo no ambiente religioso, que deveria priorizar-se pelo ser, a própria religião deturpa a mensagem cristã, já não estamos nos referindo a outras religiões, mas no próprio cristianismo há a prevalência do ter em detrimento do ser. A religião favorecendo e estimulando isso, e ela própria adquirindo recursos e bens, ganhos materiais, em desacordo com Jesus. Nós não estamos consumindo mais do que o necessário? Por que isso? A questão, dona Nena, obviamente, que toda vez que nós trazemos essas discussões para um campo mais do comportamento, surgem diversas abordagens. Certamente, um psicólogo que esteja nos ouvindo, um sociólogo que esteja nos ouvindo, terão inúmeras outras considerações para fazer. Acredito que essa ânsia pelo consumismo esteja compatível com o sentimento de vazio existencial que graça na sociedade. Na medida em que as pessoas não conseguem afirmar seus valores como individualidade, como pessoas, elas se tornam vazias. E o vazio as torna carente de obter coisas. Então, a compra, o shopping, como a senhora falou, a roupa, o tênis de marca, a bolsa de marca, essas aquisições externas parecem que anestesiam a pessoa com relação à avaliação que elas fazem de si mesmas. Então, na medida em que elas não têm consistência espiritual em substância, elas se atiram a essas aquisições desvairadas. Há que se considerar aqui que o equívoco não está em a pessoa ter uma bolsa de grife. O erro não está em a pessoa querer comprar um tênis de determinada marca, uma mochila de determinada marca. Absolutamente não é isso. A questão a que nós estamos nos referindo aqui, eu entendo que a senhora perguntou, é a pessoa tornar essas buscas, essas aquisições, como a grande ambição da sua vida, a grande essência, esquecendo de ser para ter. O que nos faz superiores aos outros? O ter ou o ser? Depende do que nós considerarmos superior. Se superior é você ter um carro que na sua rua ninguém tem, se superior é você ser, fazer parte de uma instituição VIP, que é o Very Important Person, quer dizer, fazer parte de um grupo seleto. Existe na sociedade, no homem ainda, como sinal de sua imperfeição, esse desejo dele se destacar, dele ter acesso a determinadas coisas que a grande maioria, que a grande massa não tem. Nessa ordem de valores, o ter é maior, tem mais poder. A pessoa quer ter, a pessoa quer ter cada vez mais para que ela fique mais distante da grande massa, o que a luz do espírito é uma grande bobagem. Já, segundo as verdades espirituais, o mais importante é ser. Porque enquanto o que você é, você não perde isso nunca, o ter, você se vê de um dia para o outro, sem nada disso, e sem você ser o ser, você se estraga, você se deteriora, porque você não construiu nada interior. No passado, ser feliz se compreendia em formar uma família, trabalhar para conseguir dar a estes uma vida digna. Era o projeto do jovem, não é? Porque hoje o dinheiro se tornou o principal fator para ser feliz. Se antigamente mais era formar uma família, hoje... Viver bem, dignidade. De novo, no programa anterior eu fiz referência a uma experiência pessoal, eu vou me permitir de novo fazê-lo nesse programa também. Tinha, em Niterói, onde moramos, na nossa infância, uma infância muito simples, nós tínhamos uma amiga que era filha de um grande industrial da cidade. Passados muitos anos, esse que eu vim a saber, que aquilo que era o meu alimento da minha casa simples aos domingos, era quase que a mesma coisa do que ela, do que se era servido a mesa dela aos domingos. Ou seja, houve uma época na nossa sociedade, dona Lena, em que as buscas da pessoa era ter uma casa para morar, roupa para vestir, obviamente, educar os seus filhos eticamente, tendo valores, tendo uma constituição familiar equilibrada. Isso se perdeu, esses valores se deterioraram. Então as pessoas hoje não querem ter um tênis, querem ter um tênis de determinada marca. Quando eu ia fazer a aula de educação física na minha escola, garoto, eu usava um negócio chamado conga. Conga, que chute. Eu sei que o telespectador que estava nos ouvindo, ele nem sabe o que é isso, se for mais jovem, não sabe nem o que é que chute. Não, era um tipo de malpargata. Exatamente. Sem bris. A senhora lembra, a senhora tem... A senhora consegue lembrar. Hoje não é possível dar nem aos assistidos. Se sentem ofendidos. Não, calçarão. Por quê? Naquela época, a conga, o que chute, ele tinha o valor porque estava nos meus pés. Hoje a pessoa tem valor pelo que ela usa. Então a pessoa encontra com a outra e vai ver qual é a marca da camisa que ela está usando, qual é a marca do tênis que ela utiliza. Houve uma inversão de valores. E eles são felizes com essa mudança? E aí, ilusória. É uma felicidade que a pessoa tem enquanto ela está mantendo aquele padrão, está mantendo aquele patamar, enquanto ela consegue fazer shopping. A senhora sabe que recentemente eu vi uma matéria de uma revista de circulação nacional em que um grande artista de uma grande rede de televisão é um evento anual. Eu fiquei pasmo com isso. É considerado um evento anual entre os colegas, quando ele decide desfazer-se do guarda-roupa que ele tem e doa, portanto, todas as roupas caríssimas que ele vem acumulando durante aquele ano, pois ele entrega tudo aquilo, doa e os outros se locupletam, ficam muito embevecidos por estarem recebendo, porque ele quer esvaziar o guarda-roupa para poder comprar novamente. Então, quer dizer, enquanto isso é mantido, enquanto a pessoa renova o seu guarda-roupa anualmente, ainda se torna uma pessoa benemérita à medida que divide aquilo que ela tinha com o que almeja aquilo, vai muito bem. O problema é que quando as pessoas perdem a noção do ser e quando não têm essas condições de obter coisas materiais, elas se esfacelam, elas se encontram com o vazio que existe dentro delas. Você falou no problema familiar, do passado até dando um testemunho seu de família. Hoje a maioria do jovem não pensa em formar família e repartir o ser com outro ser, mas espera só que isso aconteça para realizar-se depois de financeiramente estar realizado. Isso está correto? Dona Nena, é complicado a gente dizer se é correto ou não. Eu diria que eu sou de uma geração, depois da senhora, e talvez eu também tenha um certo desconforto de me referir à nossa juventude, dizendo o que está mais ou menos correto para elas. O que eu diria é que os jovens nossos, a nossa sociedade juvenil, ela tem sofrido uma pressão desgraçadamente forte para se projetar, para ser alguém, para ostentar valores. O jovem atual, ele vive um drama existencial fortíssimo, porque eles não estão tendo a condição de ter o mesmo padrão socioeconômico dos seus pais. Segundo estudos, é a primeira geração, que acontece isso depois de séculos, em que uma geração que se segue não consegue ir além ou manter o mesmo padrão da geração anterior. A geração atual, ela está mais empobrecida, ela não consegue elevar o padrão econômico que tinha. E isso exerce um poder muito destrutivo sobre o jovem, na medida em que ele se sente responsável em perpetuar, em ser um vencedor. A juventude, portanto, mais do que nunca, talvez precisa da noção do ser e do ter. E também não é por outro motivo, dona Nena, que a gente encontre tantos jovens em que abram mão dessas coisas, simplesmente se revoltem com essa ordem de valores. De paradigmas, porque não aguentam, não suportam a pressão das exigências de se tornarem os bem-sucedidos, como foram seus pais, como foram seus avós. Não é fácil ser jovem hoje, eu diria. O fato de se viver de aparências não faz com que deixemos de lado as nossas conquistas morais? Exatamente. Na medida em que a gente projeta o nosso bem ou a identificação com o que nós somos, no que nós possuímos de material, de exterior, nós vamos perdendo a identidade com o ser. Eu ainda, como arremate dessa questão, eu retorno à ideia de que nós não devemos polarizar achando que a pessoa que possui recursos, ela é miserável, ela é desgraçada por definição. E aquele que é desfavorecido, ele é bem-aventurado por definição. Não é isso. A divisão não é essa. Nós podemos achar um pobre usura, um pobre ambicioso e infeliz, porque também não conhece, não se percebe como ser. E podemos achar uma pessoa extremamente bem situada e vendo aquilo como uma circunstância da sua vida, sem se vender, sem se trocar por aquelas circunstâncias materialmente favoráveis. Então, não é o ter, é o sentimento da posse que pode estar presente naquele que tem e naquele que não tem. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Eduardo Guimarães. Qual é o papel do poder? Ele pode nos ensinar a ser melhores? Porque hoje nós observamos que através da comunicação, a inteligência mais desenvolvida por causa da própria comunicação, se vai ao poder. Mas qual deve ser então esse papel do poder? O poder é um teste extraordinário. Não é fácil. Às vezes, a pessoa, o espírito, ele pede uma encarnação mais esmaecida, desfavorecida, desconhecida, porque ele pecou e errou muito em encarnações em que ele tinha o poder. De novo, já falamos. O poder tem uma capacidade sedutora extraordinária. E, às vezes, a pessoa só revela o que ela é mediante o poder. Ela já era aquilo, mas as circunstâncias não permitiam que ela se mostrasse. E, mediante o poder, ela exterioriza o lado feio que não aparecia. Daí que os espíritos, quando falam da aprovação da riqueza e da miséria, dizem que a riqueza, por incrível que pareça, é uma aprovação maior, porque, via de rega, a riqueza traz poder. E o espírito, então, se encontra com muito mais dilemas, com uma tentação muito mais intensa, mediante a riqueza, do que a pobreza. Embora as duas provações, nos extremos, sejam provações sérias. Tanto a miséria, quanto a riqueza muito acentuada. O consumo exagerado pode ser considerado como uma doença que nos afasta da realidade? Isso já está provado, ou pelo menos demonstrado, há fortes evidências, na área da psicologia, do comportamento humano, de que a pessoa que só se sente bem em adquirir coisas materiais, pelo que está fora dela, isso é, sim, ao que parece comprovadamente, um grande distúrbio. A pessoa que não consegue se livrar de um shopping, de uma loja, de adquirir coisas, ela está numa situação muito problemática, porque ela está valorizando, supervalorizando, demasiadamente, para reforçar mais ainda, o lado externo dela, quando a criatura humana é mais do que isso. Entre os religiosos, veja, nós estamos analisando a sociedade. Ora, nós não podemos deixar de lado os religiosos. Nós fazemos parte desta sociedade. Entre os religiosos, a preocupação também não é com o ter. Por exemplo, tem mais seguidores, tem mais ouvintes nas rádios, tem mais seguidores na TV, tem número, número, não a qualidade do que faz e fala. Dona Lena, eu vou me restringir ao nosso ambiente espírita, e quem sou eu para fazer referência à vida, à proposta do Chico, considerando a senhora que conviveu com ele tão intensamente, tão proximamente. Mas a gente lembra do Chico, na advertência que ele fazia ao próprio movimento espírita, para que o movimento espírita não se elitizasse. O espiritismo não pode se elitizar, quer dizer, o espiritismo não pode se tornar uma religião de elite, daquelas pessoas projetadas, aqueles que mais têm. E tem mais seguidores, que têm mais recursos. Que vendem mais livros. Que vendem mais livros e que estão projetados na mídia. Exatamente, isso é, de novo, uma negação de Jesus, quando dizia que aquele que é o maior, que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor entre nós. E a senhora, então, que conviveu com o Chico, se dá conta do que era o ambiente do Chico. Onde que ele recebia, dona Nena, os visitantes, em Uberaba, uma casa simples, um ambiente, poderíamos dizer, até tosco, para a importância, a representação que nós temos do Chico. Segundo o valor humano, o Chico deveria estar numa grande instituição, num ambiente amplo, que seria, ao nosso entendimento, distorcido, compatível com o valor espiritual que ele tinha. Pois ele se defendeu disso tudo, optando sempre uma vida recatada, uma vida simples, e mostrando que, realmente, o maior, quem quiser ser o maior no reino dos céus, tem de ser o menor entre nós. Então, ele advertia para que o movimento espírita não se eletizasse. E hoje, quando a gente critica movimentos grandes, eu fico pensando, fico cá com minha barba de molho, dizendo, talvez a gente não erre tanto quanto eles, porque nós somos ainda pequenos. Por que a ostentação está tão presente nos dias de hoje? Você está falando exatamente, porque, às vezes, até nós, religiosos, sem percebermos, queremos ostentar. Exato. Ostentar, por exemplo, privilégios, até ostentar... Posição de destaque. Posição de destaque. Muitas pessoas acham... Por que o Chico não se comunica com Dona Nena? Como se fosse permitido, é lógico que ele faria, se fosse conveniente, mas por que teria que ser eu, ou um companheiro dele, a fazê-lo? Para ostentar que éramos mais amigos nós do que outro que não o conhecia? A gente percebe que os valores espirituais estão em desalinhamento com esses valores materiais. Quase sempre aquilo que a sociedade privilegia, aplaude, acha que é muito bonito, do ponto de vista espiritual, não representa. Me permita-me aqui, permita-me aqui de novo um episódio. Foi amigo próximo, mais ou menos, próximo de um companheiro orador espírita, um moço de grandes possibilidades, de grande potencial na fala, extraordinário. E ele se apresentava às palestras, ia sempre assim, usando trajes, muito de vanguarda e muito bonitos, ostentando às vezes alguns apetrechos de joias e tal. E houve uma companheira, eu vi essa cena, em que ela questiona ele, já que ele estava falando sobre Jesus, como é que ele estava falando para o público, ostentando tantas coisas, tantos enfeites de joia e tal. Então, a resposta dele me pareceu muito equivocada, quando ele disse, olha, se eu compareço a um representante em São Paulo, numa reunião de negócios, eu vou tão bem arrumado? Então, quando eu venho aqui falar de Jesus, eu não tenho de ostentar joias? Isso no movimento espírita, dona Lênia, isso tem mais de dez anos. Eu vi essa cena. Quer dizer, a pessoa, então, acha que porque ela está falando de Jesus, ela tem de ostentar uma vestimenta, uma estrutura de ostentação, portanto, de natureza exterior, isso é um equívoco. E isso aconteceu com um companheiro nosso, de boas possibilidades, na oratória, e que estava, a meu ver, nesse posicionamento bastante equivocado. Pois é, ao contrário de Chico, que certa vez, eu vi o Chico ganhando um belíssimo relógio de ouro com uma corrente. Estávamos juntos numa peregrinação em Uberaba. E eu pensei assim, quem será que vai ganhar esse relógio? Porque eu tinha certeza, se bem conhecia o Chico, que não ia ficar com ele. Aí o Chico disse, mais adiante, quando já não estava o companheiro presente, vocês imaginem eu, com um relógio deste espindurado, se for chamado para dar o passe falar sobre socorro com uma joia destas. Não há condição de estar com ela. Então, ele procurou um companheiro que podia usá-la, mas ele não. Ele não. Ele é incompatível com ele, né? Com a proposta, com a tarefa. Não servia. Verdade. Como podemos cuidar do que somos, não apenas do que temos? Um trabalho de interiorização, né? De busca da pessoa com o que ela tem. O que que a coloca bem consigo mesma? Todas as coisas que nós podemos desenvolver com nós mesmos, dona Nena. Amabilidade, fraternidade, bondade, amizade. Essas coisas que nós podemos desenvolver com nós mesmos são coisas que engrandecem o nosso ser. Tudo aquilo que a pessoa precisa de recursos externos para produzir descaracterizam ou estão longe dessa estrutura do ser. Então, sem partidarismos, sem estabelecer paradoxos ou polarizações, melhor dizendo, eu diria que o bom da vida é que a pessoa tenha o que que ela tenha do lado exterior, mas que ela não se corrompa, que ela não confunda o que ela é com o que ela tem. Assim sendo, ela pode possuir tudo e não perder a alma. De novo, não é o que a pessoa tem, é como ela encara o que possui. Então, a melhor receita é a pessoa não abrir mão daquilo que ela é pelos bens, pelas aquisições externas que ela venha a possuir. Porque esses bens vão, essas coisas desaparecem, desvanecem, e se ela estiver empobrecida, ela não se sustenta em si, ela não se garante como ser. E aí se deprime, se adoece. Essa é a receita que dá o espiritismo sobre uma sociedade feliz? Sejamos ricos ou pobres? A sociedade feliz, segundo o que consta no livro dos espíritos, a característica exatamente de um espírito de bom nível espiritual, lá segundo a escala espírita do livro dos espíritos, o mundo feliz é aquele em que contempla o bem-estar de todos. O mundo feliz é o mundo em que o sujeito não poderá ficar sossegado quando percebe que milhões e milhões de outros irmãos estão à míngua de, às vezes, de um alimento como é a realidade na África, como é a realidade em alguns bolsões de miséria do nosso país. Uma sociedade feliz é uma sociedade não exatamente de iguais, porque as diferenças são individuais, as diferenças são de ser para ser. mas uma sociedade feliz é aquela que garante o mínimo de dignidade, o bem-estar de todos, e não de uma pequena percentagem que se vê arrogante, vaidosa, pretenciosa, exatamente por possuir bens que a maioria não possui. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Música